Pra esse sábado tem um mate diferente por aqui, hoje vamos fazer um mate tostado. Vamos apresentar 4 formas diferentes de fazer. O primeiro é na cuia, e como você já viu, já tá pronto. É igual o mate pura folha, não tem segredo. Já na xícara, é só utilizar 3 colherzinhas de mate tostado, se você quiser um pouquinho mais forte dá pra colocar mais, e deixar descansando por uns 5 minutinhos. O mate tostado tem essa cor bonita porque passa pelo mesmo processo de torrefação do café. Seu sabor fica menos amargo um pouco, e lembra até de fundo o gostinho do café preto quando tá mais forte sem açúcar. A dica de ouro aqui é, caso você não tenha sachê ou infusor, pode colocar a bomba, tá? Ela é um ótimo filtro pra qualquer tipo de bebida. Fica a dica. Tanto no sachê como na bomba, dá pra fazer mais umas 2 ou 3 xícaras com a mesma erva, só adicionando água. E se você quer experimentar gelado, que recomendamos fazer uma maior quantidade. Pra 1 litro de água, usamos mais ou menos 4 colheres de sopa de mate tostado. Se você gosta um pouquinho mais forte como eu, coloque 6 colheres para o mesmo litro. Espere 15 minutos com o fogo desligado. Coe e armazene uma jarra ou garrafa de vidro pra esfriar naturalmente. Coloque na geladeira e depois deixe ficar bem gelado. Recomendamos até umas 10 horas de geladeira. Depois é tranquilo. Pega um copo grande, coloca bastante gelo, coloque o suco de limão e adoce a gosto. E é só colocar o mate tostado. Tá pronto. Uma delícia pro fim de semana. É isso. Aproveite. Ah, e não esquece de dar uma mexidinha, porque o açúcar demora pra dissolver em bebida gelada.